Música Quando nós chega nós apavora De R6, de Corolla, perde pro brilho da corda E nota que minha porra é foda, meu bolso tá um aquário É disso que ela gosta Chora que chora, novinha chora, novinha, novinha chora Asraquei no baile punk, caca pedi várias novas Te levei pro camarote e saquei da solidora Novinha, chora que chora, novinha chora Novinha, novinha chora, no pião tô de 600 Na porta da tua escola, tu já tá perdendo a linha E todas as tuas amigas, ó Quando nós chega nós apavora De R6, de Corolla, perde pro brilho da corda E nota que minha porra é foda, meu bolso tá um aquário É disso que elas gostam Novinha, chora que chora, novinha chora, novinha, novinha chora Asraquei no baile punk, caca pedi várias novas Te levei pro camarote e saquei da solidora Novinha, chora que chora, novinha chora, novinha, novinha chora No pião tô de 600, na porta da tua escola Tu já tá perdendo a linha e todas as tuas amigas, ó Quando nós chega nós apavora De R6, de Corolla, perde pro brilho da corda E nota que minha porra é foda, meu bolso tá um aquário É disso que elas gostam Novinha, chora que chora, novinha chora, novinha, novinha chora Asraquei no baile punk, caca pedi várias novas Te levei pro camarote e saquei da solidora Novinha, chora que chora, novinha chora, novinha, novinha chora No pião tô de 600, na porta da tua escola Tu já tá perdendo a linha e todas as tuas amigas, ó Quando nós chega nós apavora De R6, de Corolla, perde pro brilho da corda E nota que minha porra é foda, meu bolso tá um aquário É disso que elas gostam Novinha, chora que chora, novinha, novinha, novinha chora Asraquei no baile punk, caca pedi várias novas Te levei pro camarote e saquei da solidora Novinha, chora que chora, novinha chora, novinha, novinha chora No pião tô de 600, na porta da tua escola Tu já tá perdendo a linha e todas as tuas amigas, ó Acesse hitspower.com